E agora vamos falar de solidariedade. Amanhã, o Fundo Social de Presidente Prudente realiza mais um mutirão da campanha Natal Sem Fome. Mais de 10 voluntários e soldados do tiro de guerra irão percorrer 30 bairros da cidade, na área central e nas zonas norte e leste. A ação ocorre das 8 da manhã ao meio-dia. Os moradores podem colaborar doando 1 kg de alimento não perecível. O objetivo é, claro, garantir um Natal mais farto para as famílias pobres atendidas por entidades da cidade.